E nós queremos aqui começar este programa invocando a bênção do Senhor sobre você e sobre toda a sua família. Hoje nós vamos falar sobre peregrinações, hoje nós vamos conversar aqui, já está conosco, quero apresentar a você a irmã Adelina Cunha. Esse é o programa, é um programa produzido, abençoado, Missionários com Santa Paulina, programa produzido pelas irmãzinhas da Imaculada Conceição, as irmãzinhas de Santa Paulina, que com muito amor, com muito carinho, levam até você, até a sua casa, esta maravilhosa devoção. E ao mesmo tempo nós estamos convidando você também a fazer parte desta grande família, Missionários com Santa Paulina. Ela que já está aqui do meu lado, sorridente, feliz da vida, vai dar um bom dia para você. Ela, minha gente, que é religiosa há 51 anos, 51 anos de vida religiosa, faz um trabalho bonito, já viajou o mundo inteiro. Não viajou para passear? Não, Frei Renato, não viajou para passear, viajou para fazer uma proposta de fé maravilhosa à Pastoral do Turismo Religioso. Bom dia, irmã Adelina Cunha, bom dia. Bom dia, Frei. É com muita alegria que estou aqui nesse santuário, agora residente aqui, nesse lugar santo, onde se lembra a memória, a presença, a profecia de Deus. Esse lugar, santuário, é um lugar escolhido por Deus por alguma finalidade, com alguma finalidade, para dar o perdão, para acolher, acolher os cristãos. É uma escola de fé e, portanto, é uma alegria estar aqui hoje, falar com os meus queridos irmãos em Cristo, sobre peregrinação. Nós temos trabalhado bastante sobre peregrinação e é necessário lembrar que a peregrinação é prevista pela igreja, é abençoada pela igreja. Na Conferência Episcopal Italiana de 1996, o Papa João Paulo II foi um grande incentivador das peregrinações. Ele fala, nesta conferência, e foi muito aprofundado, o turismo religioso, a Pastoral do Turismo Religioso, a Pastoral do Esporte e a Pastoral da Peregrinação. Você viu, gente, olha, ela já começou a falar bastante sobre peregrinação, você já entendeu que o tema de hoje é sobre peregrinação. Como já começou muito bem dizer a irmã Adelina, a gente sabe que a peregrinação é uma experiência tradicional, uma experiência religiosa, milenar, muito histórica, muito antiga. Por exemplo, quando a gente recorda que Abrão saiu de Ur, na Mesopotâmia e foi para a Terra Prometida. Quando a gente recorda, por exemplo, Moisés que atravessou o Mar Vermelho pelo deserto Monte Sinai, grande peregrinação. Quando a gente vê a história de Josué que conduziu, depois de Moisés, o povo à Terra Prometida. Quando a gente percebe também, por exemplo, vamos trazendo a história mais recente, José e Maria. José e Maria que foram a Jerusalém, as grandes festas judaicas, onde o povo ia a Jerusalém comemorar as festas pascais. Enfim, José e Maria que foram. Jesus tinha 12 anos. Quando a gente vê pelo mundo afora as grandes peregrinações, o pessoal que visita o Vaticano, o pessoal que visita o Santuário de Fátima, de Lourdes, a Terra Santa. Vamos aqui no Brasil, quantas peregrinações bonitas ao Santuário Nacional de Aparecida. Lá no Nordeste, Juazeiro do Norte, Padre Cícero. E é claro, gente, é claro, a temática de hoje, quantas milhares e milhares de pessoas já fizeram as suas peregrinações. Fazem e vão continuar fazendo aqui nesse Santuário Sagrado, nesse território sagrado, o território de Santa Paulina, aqui em Viglo Nova Trento. Então, a peregrinação é uma experiência mística, é uma experiência religiosa, onde as pessoas se deslocam dos seus lugares e vão ao encontro do Senhor para experimentar um jeito diferente de sustentar, de alimentar a sua própria fé. Tema de hoje, peregrinações. Portanto, você que mora na região, você que é de outro estado, você que mora por perto aqui, venha até aqui, venha conhecer esse território sagrado, onde morou a primeira santa do Brasil, Santa Paulina. Você, quando você vem para cá, você vai se sentir tão abastecido, tão fortalecido na sua experiência de fé, que você vai ser uma experiência inesquecível na sua vida. É ou não é, irmã Adelina? Ah, é claro. A gente percebe que as pessoas que vêm aqui, elas saem fortalecidas, parece que elas recebem uma graça extraordinária para se sentirem mais alegres. Muitas vezes até a cura, a cura espiritual, a cura física, sentimos isso quase que diariamente. E as nossas peregrinações, durante oito anos, nós fizemos peregrinações a pé de Itajaí a Nova Trento, a Vígoro. São 62 quilômetros, em dois dias nós fazíamos essas peregrinações. Este ano, demos uma trégua. E sentimos a alegria dos peregrinos com os pés machucados, cansados, mas felizes. É uma caminhada também penitencial, não é? É uma caminhada de devoção. É uma caminhada penitencial, é claro. É uma mística que só quem participa sabe como é confortante para o cristão. Aliás, a peregrinação, nós sabemos que não é só para o cristão. Há muitas igrejas que têm peregrinações. Mas para a tradição religiosa da humanidade, não é, irmã? Como um todo, não é? É, como um todo. E nós sabemos que os muçulmanos e outras religiões... O ser humano é um ser de peregrinação. Eles têm necessidade. E gostaria também de dizer, que muita gente até não sabe, que há vários tipos de peregrinações. Nós podemos peregrinar indo de avião, de ônibus, de carroça, a cavalo. Podemos ir, de qualquer maneira, meio de transporte. Mas a peregrinação mais valiosa mesmo é a peregrinação a pé. Feita, a pé. A pé. Quer dizer, a caminhada. A caminhada, é. A caminhada. Até eu insisto, quando falo sobre peregrinações, pelo conhecimento que eu tenho, não falar própria caminhada. Usar o termo peregrinação. Porque caminhada, freio, muita gente faz. Muita gente faz por problemas físicos, por estética. Mas quando é religiosa, peregrinação. A peregrinação. O termo peregrinação tem o sentido de peregrinar. Quer dizer, eu caminho com o objetivo que é Deus.